Música Georgina Rodrigues continua a apostar na carreira de modelo. É jovem espanhola, de 24 anos, anunciou nas redes sociais que vai passar a trabalhar com uma marca de roupa destinada a praticantes de yoga. Jú, que estudou balera em criança e adolescente, deu a notícia partilhando uma fotografia sua em contas, exibindo a sua incrível forma física, em cima. Tenho uma notícia em desmantura dos contas. Estou imensamente feliz por me tornar parte da família Al-Yoga. Obrigada por confiarem em mim e me escolherem, estudou a namorada de Cristiano Ronaldo. Música Georgina começou a estudar balé clássico aos 4 anos, e chegou a participar em concurso de dança. Música Porém, parece que a vontade de se engrar no mundo da moda falou mais alto, e a beldade espanhola deixou as danças para se focar na carreira como um manquim. Música No entanto, Georgina sempre assinou o amor por um bailado que continua a praticar como bem e, na sua primeira grande entrevista, a sessão fotográfica até foi inspirada nas bailarinas dos anos 50. Música Música Música